Aqui nós temos uma demonstração do novo módulo da Toradex de câmera CSI. Ele é um módulo que tem 5 megapixels de câmera. Como vocês podem ver, ele está bem legal, está bem responsivo. Ele está sendo interfaceado aqui com a nossa placa base X-Hora e com o aparelho ST30, certo? Um outro demo aqui é o demo de Full HD, de sinalização digital, enfim, feito com o Colibri MX-6. Então o Colibri MX-6 suporta o Full HD. Isso é muito legal, muito interessante. E um demo que está muito legal aí, que está todo mundo muito interessado nele, é o Fastboot com QT. Então, se a gente plugar ele na energia agora, em 1.2 segundos, o Linux já buta o QT direto, sem usar o X-Server nem nada. Então é muito rápido e é muito interessante. Isso é feito no Apales e MX-6.